Oi, meu nome é Maria. Oi, meu nome é Henrique e nós estamos no primeiro ano do ensino médio do Colégio 19 de Marcos. Iniciando o nosso assunto de hoje, precisamos reforçar o que são polígonos. Polígonos são figuras fechadas que contêm linhas retas e que não se cruzam. Baseando nisso, você consegue classificar nessa imagem qual deles é um polígono? Se você falou letra C, você está certo. Porque essa é a única figura entre as cinco, que é uma figura fechada, que todas as linhas são retas e não se cruzam. Nós temos muitos exemplos de polígonos como quadrados, que foi o que a gente deu de exemplo, retângulos, triângulos. E triângulos é o nosso assunto de hoje. Os triângulos são classificados como polígonos de três lados e três anos. E dentro dessa classificação, nós temos quatro tipos mais importantes. Se um dos ângulos do triângulo for reto, que é identificado por um símbolo específico, o nosso triângulo é um triângulo retângulo. Caso o triângulo tenha todos os lados iguais, é um triângulo equilátero. Se o triângulo tiver apenas dois lados iguais e o outro lado diferente dos outros dois, é chamado de exósceles. E se nenhum lado do triângulo for igual, ele é chamado de triângulo escaleno. Agora, baseado no que foi falado e no que você anotou, você consegue identificar? Bom, o primeiro triângulo que temos aqui tem um ângulo de 90 graus. E como a gente viu, um triângulo que tem um ângulo de 90 graus é chamado de triângulo retângulo. O segundo triângulo é um ângulo em que os três lados são iguais. E como a gente viu também, um triângulo com três lados iguais é chamado de triângulo equilátero. O próximo triângulo tem dois lados iguais e um lado diferente dos outros. Quando isso acontece, ele é chamado de isósceles. E o último triângulo é um triângulo onde todos os lados são diferentes. E quando isso acontece, o triângulo é chamado de escaleno. Muito obrigada por assistir. A gente espera que você tenha aprendido. E tchau! 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 Tchau!